E aí moçada, tudo tranquilo? Bom, hoje o vídeo é um vídeo totalmente diferente, né? Provavelmente eu já vou postar porque é um assunto que ainda está quente. Aconteceu um fato muito complicado com o Ronaldo. Quando eu falo Ronaldo, ele já participou aqui de um dos vídeos do canal. Ele tem uma experiência muito grande em fazer o caminho da fé. Quem quiser pode pesquisar, é um papo muito legal que a gente teve. Mas o Ronaldo é um ciclista por vocação. Podemos dizer que ele já nasceu pedalando, isso mesmo se ter bike, né? Ele tem o apelido de Homem de Ferro. E o Homem de Ferro ele ganhou porque ele é muito resistente, né? Ele literalmente fez o que a gente chama de desafio do caminho da fé. Sai lá da cidade de Alfenas, vai até a Aparecida do Norte. São aproximadamente 282 quilômetros em estradas não asfaltadas. Se bem que tem um pouquinho asfaltada, mas a maioria é não asfaltada. Nessa prova tem 6.300 metros de altimetria, o que não falta é subida. Se tem subida para mountain bike, que é muito difícil, imagina descer de mountain bike em terreno com pedra, com cascalho, com areia. Então é uma prova dificilima. E ele fez essa prova em 15 horas e 28 minutos. Então a partir daí ele ganhou o apelido de Homem de Ferro. Já fez outras provas similares. Participa de muitas provas, né? É um camarada muito top, muito show de bola. Mora lá na cidade de Mococa. Nessa cidade de Mococa ele tem projeto social, ele cuida de projeto social. Ele tem um grupo, né, que é o chamado Pedal do Rô, que ele incentiva as pessoas a praticarem o esporte. Ele é um professor de ciclismo. Então nós estamos falando de alguém que está muito preparado e sabe compartilhar estradas, seja asfaltada ou não asfaltada. Infelizmente, nesse final de semana passado aconteceu um acidente com ele. E ele mandou um vídeo fazendo desabafo a respeito desse assunto. E eu achei muito importante compartilhar com vocês. É sempre bom me escutar alguém que tem uma experiência como ele tem e a notoriedade que ele tem no ciclismo conversar com a gente sobre algo que aconteceu. Isso é muito importante. Então vamos ver esse vídeo que ele encaminhou. Mas antes eu vou passar aí uns 30 segundos com algumas imagens do Ronaldo para a gente conhecer um pouquinho mais dele. E vamos que vamos! E aí turma, tudo bem? Então vamos lá, vou tentar fazer um vídeo bem rápido aqui. Mas acho que a maioria do pessoal que segue o Pedal do Rô, segue meus treinos, tudo pelo aplicativo, né. Já estão sabendo do acontecido desse sábado agora, dia 24 de setembro. Que eu fui surpreendido no treino, subindo uma serra aí, uma moto em altíssima velocidade veio e me pegou pelas costas, arremessando eu longe, deslocando meu ombro. Graças a Deus escapei, entendeu? Se for analisar, numa condicionada de grave, já voltei a treinar hoje, dois dias depois já estou treinando já. Então eu não estou aqui para julgar, para julgar uma raiva que tem aí, né. Eu estou aqui na palavra, assim, conscientização. Eu tenho que, para a gente que tem projetos, projetos com crianças, para a gente que treina pessoas, adultos, eu acho que restou, resta eu estar fazendo esse vídeo para passar para todos. Para o motorista, para o cara da bike, para o motoqueiro, entendeu? Gente, essa guerra, nós da bicicleta, a gente sempre vai perder. Por favor, vocês têm que enxergar que o ponto mais fraco que existe somos nós, os ciclistas. Não estou falando aqui que o ciclista, ele abusa, ele faz alguma coisa. O trânsito também é a mesma coisa, então não tem ninguém santinho, vamos dizer assim. Só que vocês têm que começar a enxergar o ciclista, que é a maior verdade do mundo. O ponto mais fraco que existe na face da terra é o ciclista disputar com um motoqueiro ou com um carro, um caminhão. Então tem que... Gente, pelo amor de Deus, quando vê um ciclista, diminui a velocidade, entendeu? Hoje é lei, você tem que passar um metro e meio do ciclista que está ali na atividade. Ele pode estar desequilibrando, pode estar caindo na roda, na frente do carro. Então isso já é lei, já essa distância já é uma lei que existe. Só que a conscientização vai ser um trabalho muito demorado para a gente. Só que essa pessoa profissional como eu na bike hoje, diretamente em cima da bike, entendeu? Deus escolheu eu para estar sendo atropelado. Que bom que foi eu, não foi nenhum dos meus alunos, não foi nenhum das minhas crianças, entendeu? Não foi ninguém que treina comigo. Eu prefiro que seja comigo mesmo, entendeu? Às vezes tem até um preparo maior para estar recebendo esse impacto, essa pancada. E conscientização, gente. Nós somos os mais fracos de todos, nós somos. Não adianta querer vir passar por cima da gente, derrubar a gente, tirar fino da gente. Entendeu? Conscientização. Respeita um ciclista, cara. Entendeu? Com capacete, sem capacete, com a luva, com sua bike de competição, com o que for. O ciclista, ele é o ponto mais fraco que existe. Entendeu? O ciclista, ele é mais fraco que o motoqueiro. Entendeu? Então, por favor, gente. Vamos respeitar. Respeita. Pelo amor de Deus. Respeita que não era para mim estar aqui fazendo esse vídeo. Tá bom? Forte abraço para todos aí. Vamos seguir o Pedal do Rua aí no Instagram e seguimos, né? Cada vez mais forte aí, resistente com todos os nossos projetos. Tele Pinhos, projeto Ana Lúcia de Ciclismo e o meu particular aí, as pessoas que acreditam no meu trabalho. Fiquem com Deus aí e vamos seguir na proteção aí. Conscientização. O ciclista é o fraco. Nós somos fracos perto de vocês, motoristas. Abraço.